Bom, sexta-feira já é um dia bastante complicado para quem dirige aqui em Rio Preto, mas hoje o trânsito ainda está um pouco mais complicado na rodovia Washington Luiz, no trecho entre Mirassol e Rio Preto. Pelo menos dois acidentes foram registrados hoje. Quem está lá ao vivo e traz mais informações para a gente é a repórter Thaís Gomes, já está aqui com a gente na tela. Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda ao S.U.P. Record. E passa para a gente, inclusive, as pessoas que vão viajar agora, que vão ter que utilizar esse trecho. Como é que está a situação aí? Bastante complicado ou não? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao S.U.P. Record. Oi, Kleber. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Estamos bem no meio desse trecho entre Rio Preto e Mirassol. E realmente, como de costume, há um trânsito bem conturbado, bastante congestionamento. Edmilson China vai mostrar para a gente como está nesse momento já, até para trazer informações, como você bem destacou, para quem vai viajar, para quem passa pela Washington Luiz, tem esse congestionamento mais cedo, como você destacou, por volta das duas da tarde. Nesse mesmo sentido, um acidente entre dois carros fez o trânsito parar no sentido Rio Preto a Mirassol. Felizmente, as vítimas tiveram ferimentos leves, mas foram encaminhadas para o HB de Rio Preto. E agora há pouco, no fim da tarde, foi registrado um outro acidente, só que no outro sentido, Mirassol-Rio Preto, um carro capotou e as causas ainda serão apuradas. A gente vê imagens que foram encaminhadas para a nossa produção, que mostram o momento do resgate das vítimas. Então, nesse momento, o trânsito está fluindo um pouco mais, nós chegamos já a uns 20 minutos aqui nesse ponto, eu e o Edmilson China. Rio Preto-Mirassol, trânsito fluindo bem mais, Mirassol-Rio Preto também, mas não como do outro lado, só que a gente sabe que sempre a saída de Rio Preto para Mirassol, há muito mais trânsito, congestionamento, levamos um bom tempo para chegarmos nesse ponto e sempre, isso já é costumeiro, né? Então, a gente já sabe dessa dificuldade no trânsito na Washington-Louis, tanto o sentido Rio Preto-Mirassol, Mirassol-Rio Preto. Então, além da paciência e da tranquilidade, a gente tem que ter muita atenção para evitar acidentes. Tivemos esses dois registros, mas as pessoas estão bem, segundo o que apuramos. Edmilson China mostra o outro lado, Mirassol-Rio Preto sempre mais conturbado. Muitas pessoas saindo de Mirassol, seguindo para São José do Rio Preto. Então, isso gera um maior movimento também nesse sentido, até porque sentido interior capital também. Então, quem já está saindo de casa, pretendendo viajar, neste fim de semana, começando já agora na sexta-feira. Atenção, cuidado redobrado, porque nesses dois sentidos a gente sempre tem um grande congestionamento, principalmente de veículos maiores, não só os carros e as motocicletas, mas caminhões, que é o que a gente sempre encontra por aqui. Muita atenção e cuidado, porque a gente sempre registra acidente nesses dois pontos, nesses dois lados. Hoje, os dois acidentes de hoje, tivemos vítimas leves, que bom. Então, é muito importante ter cada vez mais cautela para que nada aconteça de pior. Não é isso, Kleber? É isso mesmo, Thaís. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com a gente aqui no SP Record. A gente viu aí, principalmente, o sentido Mirassol-Rio Preto travado. Então, quem tiver que vir para Rio Preto, redobre a atenção, como a Thaís disse, paciência também. Saia um pouco mais cedo para o compromisso. E, nessa hora, a situação fica bastante complicada também, porque tem os ônibus de estudantes que vêm para cá, o pessoal da faculdade está chegando agora, alguns já estão até atrasados. Então, situação bastante complicada. Nessa hora, tem que ter paciência e atenção. E aí, sem contar, quando tem esses acidentes, trava muito o trânsito, às vezes nem em função do acidente em si, do resgate, do socorro às vítimas, mas sim dos curiosos que querem passar devagar, olhando, filmando. E aí provocam outros acidentes e a situação vai ficando cada vez mais complicada.